Aí galera, eu tô num evento fechado na Disneyland, aqui de Anaheim, na Califórnia, e tá essa loucura, todo mundo passando por mim, eu andando rápido, porque acabou de inaugurar a Galaxy Edge, a novíssima atração do Star Wars aqui da Disneyland, que só em agosto vai abrir em Orlando, e eu vou te mostrar em primeira mão, e tá todo mundo indo pro mesmo lugar, pra mesma atração, eu vou te mostrar tudo, fica aí, acompanha essa correria, e a Galaxy Edge. E aí galera, olha isso! Olha isso! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Esse aqui é o restaurante em frente à Millennium Falcon. Tchau. E aí 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 Nessas Nessas E aí 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 Tchau.